Antes de começar esse vídeo aqui, queria falar pra vocês, rapaziada, que essa Tiger 900 aqui, edição especial 2024, pode ser sua. Clica no link que tá na descrição do vídeo. Valor promocional 16 centavos somente hoje. Boa sorte a todos. Salve, salve, rapaziada. Tavares 160 na área. Dá uma atenção. Então, mandei montar as rodas raiadas que eu tinha comprado e tinha mostrado num vídeo anterior pra vocês, que é colocar na titanzona, certo? Para os Viper em alumínio, raiação 4 milímetros, cubo diamantado, certo? Um detalhe preto aí pra combinar com a moto, fechou? Pedi pro parceiro montar aí, tem uma loja de motos, uma oficina de motos. Ele montou pra mim, ficou perfeito. Peneus estão com câmera, rapaziada, mas é o seguinte, mais pra frente a gente vai fazer aquele trampinho de deixar roda raiada com pneu sem câmera, beleza? Essa daqui é a traseira também. Para os Viper, raiação 4 milímetros e cubo diamantado também, beleza? E agora a gente vai fazer já a montagem na moto. Pra quem pergunta a medida do pneu, ó, traseiro 190, o original da moto é 180, mas eu coloquei o 190. É um pouco mais alto. E aqui na dianteira eu coloquei a medida original, ó, 80 a 100, beleza? Ambas aro 18. E aí? Fala pra mim, o que vocês acharam? Eu achei muito bonito e eu achei que vai ficar legal, porque os aros são na cor preta. Salve, salve, rapaziada. Ó, já peguei os aros na cor preta, porque é o seguinte, eu já tive titã que eu coloquei roda raiada, mas foi só um teste, eu coloquei as rodas de uma Start 160 que eu tinha. E vocês falaram, pinta a roda de preto, pinta a roda de preto. Colocou a roda raiada cromada na moto, todo mundo fica comentando, pinta a roda de preto. Então eu já peguei logo na folha preta, pra não precisar fazer gambiarra. Então pra não precisar fazer gambiarra, porque mano, quando a roda vem cromada e você pinta de preto, descasca tudo. Eu já peguei logo na cor preta, certo? Aqui não vai descascar nem nada, fechou? E agora a gente só precisa montar na moto. Mas antes de montar, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, estamos rumo a 1 milhão, quase 900 mil inscritos. Logo, logo a gente tá com 1 milhão, certo? Mas eu preciso da ajuda de vocês, se você ainda não é inscrito, tá assistindo esse vídeo, clica no botão aqui, se inscrever. Beleza? Ativa as notificações clicando no sininho. E também me siga no meu Instagram, que eu posto tudo primeiro lá, arroba Tavares 160. Titanzona tá aqui, certo? Com as rodapé de galinha. Mas essas rodapé de galinha aqui, eu tenho que dar uma alinhada nela. Vou mandar, vou tirar elas da moto. Não vou vender, tá? Pra quem tá perguntando se eu vou vender, não vou vender. Vou alinhar elas, porque tem dois amassados nas duas rodas. Vou mandar arrumar, deixar bonitinho e deixar guardado, certo? Quem não viu também no vídeo anterior, aí coloquei a frente da Titã mais nova. Beleza? Esse daqui é original, paralelo e paralelo. Mas de ótima qualidade. Aqui também paralelo e dentro, original. Só que tá faltando um adesivo aqui da Honda, né? Se tava faltando, não vai faltar mais. Comprei os adesivinhos da asa do tanque, certo, família? Vai ficar aqui assim, ó. Acho que é aqui que cola. Vou ver a posição certinha que cola e tacar marcha. Vou colocar nela, beleza? Mano, sem esse adesivinho aqui, fica muito estranho a carenagem, ó. Fica muito vazio, né? Tem que ter símbolo da Honda aqui, ó. Asas da liberdade. Sabia que essa é a frase da Honda? Ah, e se tava faltando um adesivo, não falta mais, certo, família? Agora vamos ao que interessa. A gente vai tá colocando aí as rodas raiadas que estão aqui, tudo no jeito. Vamos colocar a moto no cavalete central. Pra quem fala que cavalete central é feio, isso, aquilo, ó. Primeiro que nem aparece na moto, ó. Ó o outro lado aqui, ó. Nem aparece direito na moto. Mas, mano, isso aqui salva demais, mano. Principalmente na hora de fazer esse tipo de coisa, que é manutenção na moto. E na hora de lavar também, beleza? Também comprei um paralama dianteiro pra ela, porque esse daqui tá todo arranhado. Eu queria colocar um novo. Por enquanto eu vou manter a traseira e a frente preta, tá? Não vou alterar isso. Família, muita gente me pergunta se eu tenho seguro nas minhas motos. Tenho seguro, rapaziada. Eu vou deixar o link do meu corretor de confiança aqui na descrição do vídeo. Pra vocês saberem quanto que fica o seguro pra moto de vocês contratarem e andarem também. Tranquilo, beleza? Tá aí, já tiramos a roda do lugar, beleza? Pelo que eu vi aqui, ó, a lona de freio ainda é original. Deixa eu dar até pra desmontar aqui. Depois eu vou desmontar, ó, porque, ó, tá bem sujo. Relação também é original. Aqui o rolamento tá ok. Não tem nada. Só fazer uma limpeza mesmo, passar uma graxinha. E é isso. Já tiramos a roda traseira. A roda traseira tá aqui, ó. As buchinhas também tá zero ainda. Sem detalhe. Até o cubo dessa roda aqui, ó, tá tranquilo, tá normal. Tá zero. Fechou? É fácil, mano. Tirou uma roda. Agora vamos pegar a raiada. Já vamos montar tudo bonitinho. Já dá pra colocar ali. Depois já vem na... Na dianteira também. Já faz todo o trampo. Tem que tirar o disco. Já desapertei. Certo? É bom desapertar antes de tirar a roda. Desapertei. Tirou. Vai lubrificar. Já era. Vou jogar a roda da frente aí também. Vamos ver se vai dar certo, né? Se não vai ter nenhuma trava. Lembrando, rapaziada. Você quer comprar acessórios pra sua moto. Seta de LED. Guidão da Cargo com pezinho. Vários modelos de retrovisores. Eu vou deixar o link da minha loja aqui na descrição do vídeo. 100% seguro. Entrega pra qualquer lugar do Brasil. E ainda um cupom de desconto especial pra vocês do YouTube aqui na descrição do vídeo. Música E ainda um cupom de desconto especial pra vocês do vídeo. E ainda um cupom de desconto especial pra vocês do vídeo. Não vou nem mostrar muito a roda traseira ali, certo? Já tá no lugar. Só falta colocar o freio. Mano, vou falar pra vocês. É um trampinho, hein? Agora que tem cavalete central. Coloquei o macaco do carro aqui pra levantar a roda da frente. É um trampinho, mano. Na mural. É meio chato. A da frente aqui já coloquei o disco. Não sei se vocês repararam no timelapse aí. Mas eu tava passando uns negócios no parafuso. Que era isso aqui, ó. Esmalte. Como eu não tenho trava-rosca, rapaziada. Tem que passar trava-rosca ali na parte do disco. Um esmalte serve. Você passa na rosca e pau. Certo? É a mesma coisa que um trava-rosca. Aprendi isso aí com cabeça grau. Quem lembra dele aí, ó. Mexer nas motos do Eder Grau. Certo? Então, tamo montando aqui. Parece que vai dar tudo certo. Agora é só colocar a roda no lugar, o eixo. Fazer uma limpeza. Conectar o freio traseiro aqui. Testar. E marcha. Aí vai tá pronto. Aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou, beleza? Vai acompanhando aí, mano. Eu tava com medo de dar alguma trave. Porque, mano... Eu sou zica. Quando eu vou montar um negócio, nunca dá 100% certo. Tirei o retentor de um lado ali da roda. Deu certo. O outro eu já tinha comprado. Eu vou mostrar pra vocês. Tô tacando o graxo ali. Ó. Parece que deu certo, hein. Só tem que dar uma limpada depois. Parece que deu certo, hein. Roda traseira aqui, ó. Tá. Zera. Não vou vender, rapaziada. Não tem como. Manda reformar, mas não vou vender. Certo? Vambora. Montar a roda dianteira agora. Rapaziada, a moto tá pronta. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou falar pra vocês. Eu achei que ficou muito top. Se você também achou, já deixa o like aí no vídeo. Quando você ver a parte aí que eu solto. Beleza? E deixa nos comentários o que vocês querem ver nessa moto aqui. Beleza? Pega. Família, não fiz nem clipezinho, certo? Mas aí, como ficou? Ah, Tavares, mudou nada. Realmente, rapaziada. Eu achei que ficou muito próximo do original, hein. Eu só criei uma dor de cabeça colocando roda raiada. Porque roda raiada, pra quem não sabe, é dor de cabeça, hein, mano. Por que, Tavares, dor de cabeça? Por que, rapaziada? Furou o pneu, deu ruim. Certo? Pneu murcha na hora. Pra lavar os raios traseiros, é uma dor de cabeça. Tem que ficar esfregando um por um. Certo? Então, eu criei uma dor de cabeça aí, mano. Tava sem problemas, arrumei problema pra cabeça. Como o sol baixou também, vocês vão perceber que parece que não tem brilho, ó. A cor da moto aqui na câmera fica até um pouco mais escura. Mas é bem claro. No sol brilha muito. Certo? Então, pode ser que, mano, por causa da luz. Certo? Também fique um pouco apagado. Mas eu gostei bastante, mano. Ficou bem próximo do original. Rayação, como eu disse pra vocês, 4 milímetros. Já apertei as rodas. Coloquei o retentor aqui, o original Kobe. Beleza? Tá um pouquinho sujo de graça, porque eu lubrifiquei bastante. A folha preta. Beleza? É de alumínio, então é bem leve. Não sei. Acho que eu vou tirar esse adesivinho aqui depois, ó. Aqui é onde é a emenda da roda. Acho que eu vou tirar, mano. Não gostei. E rayação 4 milímetros. A folha é preta. Ah, Tavares. Mas por que preto? Porque você não pegou cromado, que ia dar destaque. Mano, se fosse cromado, realmente ia dar destaque. Mas o que que você sabe o que acontece? A gente põe cromado, vocês ficam falando pra pintar a folha de preto. Então, mano, já fui, já peguei logo a folha preta. Pra não ter dor de cabeça. Que pra pintar a folha de preto é uma complicação. Cubo é diamantado com preto, tá? Pra ficar no padrãozinho. Achei um retentor pra pôr aqui, ó. Geralmente o pessoal coloca aquele caracol, que é de medir a velocidade. Mas não precisa do caracol, porque ela não mede a velocidade aqui. Então, achei o retentor, ficou top. Ficou padrãozinho original, certo? Espaçador ali. Bonitinho, certo? Pneuzinho novo, levourinho. Trazeram a mesma coisa, raiação 4mm, cubo diamantado com detalhes preto. Ó, acabamento dos caras não é 100% não, mas tá bom, vai. Roda preta também, raiação 4mm. Aquilo, rapaziada. A folha eu escolhi preta, porque eu sabia que vocês iam pedir. Pinta a folha da moto de preto. Então, já colocamos logo preto. Já deu uma lubrificada ali no bracinho do freio também. Certo? Pra ficar no padrão. Vou dar uma lavada, uma encerada na moto. Ela vai ficar brilhando mais ainda. Eu acho também que não tá dando muito destaque, por quê? Que ainda não tá com a seta, não tá com o farolzinho de LED. Tá sem retrovisor, não tá com os pezinhos. Eu já acostumei com a moto com o pezinho de guidão. Então, quando tá sem pezinho, mano, eu acho meio xoxo. E aí, agora eu fiquei na dúvida, mano. Joga o paralama azul. Deixa o preto. Joga a traseira azul. Deixa o preto. Que a moto ficou muito preta agora, né, mano? Já tava muito preta. Mas continuou muito preta. Não sei. Agora eu tô pensando em jogar o paralama azul. E a traseirinha azul também. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Mas gostei bastante da roda raiada. Não testei ainda. Na verdade, nem tô andando com essa moto aqui. Só tô mexendo nela. Não tô andando nada. Então, rapaziada. Vou ver se eu coloco o paralama azul. E a traseira azul. Tô pensando. Vou analisar aqui. E como eu disse pra vocês, nem tô andando com essa moto. Vou andar com ela. Vou fazer um primeiro motovlog. Vocês tão pedindo bastante aí pra andar com a moto. Pra ver como que ela tá. Vou andar com ela. Só que hoje já não dá mais tempo, mano. Vai ficar escuro. Não vai ficar legal o vídeo. Amanhã já vou fazer esse videozão. Já vou soltar aqui pra vocês. Quero saber a opinião de vocês. Vocês gostaram realmente dessa roda raiada na Titan? Ou vocês preferiam a pé de galinha mesmo? Quando tá a pé de galinha, o pessoal fala. Põe a roda raiada. Quando eu coloco a raiada, o pessoal põe as pé de galinha. Mas é o seguinte. A gente tem as duas agora. Tá ali. E a pé de galinha tá aqui, ó. Certo? Não vou vender. Vou mandar alinhar as rodas. Porque tem amassadinho nela. Deixa a zera. E aí, quando eu quiser pôr essa, eu coloco essa. Quando eu quiser deixar na raiada, eu deixo na raiada. Mas eu gostei. Eu gostei, vai. Falar pra vocês. Eu gostei. Será que no grau a roda também fica girando sem parar, mano? Igual quando é a lona? Quem manja aí? Deixa nos comentários. Porque roda raiada no grau é a melhor, né? Mas eu nunca usei roda raiada com frente a disco. Pra saber se era a mesma coisa. Gostei, gostei, vai. E eu também quero saber de vocês. Qual retrovisor que eu coloco? Mano, no meu Instagram lá, direto eu posto. Eu quero saber qual retrovisor que mais combinaria com ela. Deixa aí nos comentários. Certo? É isso aí, família. Tamo junto. Até o próximo videozão. Esse projeto aqui vai longe. Vamos mexer no motor. Vamos mexer em várias coisas da moto. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau.